Ok, ok, você vai cantar? Como é que chama a música? Comozaquil. Comozaquil. Então canta lá para o dele. Na sua sensação, para mim, eu preciso de te formar. Tô pequeno demais, dá-te a par, tudo que te guia. Entra na minha casa, entra na minha vida, vai te caminhar. Tô pequeno demais, dá-te a par, tudo que te guia. Tô pequeno demais, dá-te a par, tudo que te guia. Oh! Good job! É, fala assim, eu vou cantar para Jesus. Eu vou cantar para Jesus. E para todo que gostar. Todo que eu gostar. Amém. Amém. Thank you, fala thank you com o papai. Oh!